E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution E tá chegando Halloween, agora dia 30, dia 31, então eu vou vir aqui rapaziada, fazer uma jogatina aqui ó, com o Tubarão Fantasma É isso mesmo ó, bota aquele like, se inscreveu no canal, marca aquele sininho porque o vídeo tá sensacional E outra coisa hein rapaziada, tá tendo Roblox aí no canal, se você não viu nenhum vídeo do Roblox Vê, vê porque tá sensacional Isso aí rapaziada, vamos botar um jogado aqui e vamos brincando aqui com o Tubarão Fantasma E vocês vão ver a loucura que ele faz no mapa, tá rapaziada Ele já chega no nível baixo né, nível 1, pode a air bomba, não tô nem aí que a air bomba vai pegar aí, pega aí Vamos ver, eu nunca reparei se tem missão aqui cara, missão galera, ó Atravesse 100 paredes, aí é só, ó rapaziada Seja mordido 100 vezes, que coideira é essa Ó, beleza, obtenha 20 milhões de pontos Minha irmã galera, tem as paradinhas ali galera, tem as paradinhas ali ó Nunca tinha reparado que o... Que esses bichinhos aqui tinham... Essas paradas rapaziada de... Qual o nome? Opa, não vai fugir não Vai fugir não, é ruim, eles já fugiram, já subimos de nível Com essas bombinhas aqui, era pra eles poderem pegar Caraca, olha isso ó, olha isso ó Aí, ó, 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 ó Olha isso, virou zumbi galera, corrida zumbi galera, corrida zumbi Tubarão Fantasma que virou zumbi Que doideira é essa, tá rapaziada? Tubarão Fantasma que virou zumbi Pega essas foquinhas aqui ó, beleza, tá maneiro Pega ali ó, boa Ihhh, grita bebê, grita Ó, nível 3, tá galera, nível 3 Beleza Caraca, eu atravesso a gaiola também, vocês viram isso? Que doideira rapaziada, é o seguinte Vocês que estão querendo um trocadinho no jogo aí rapaziada Vai aí nos dois primeiros links da descrição Clica nele, vai ser girado pra Play Store E lá vocês vão baixar o Kawaii e o TikTok Vai fazer o login de vocês, tá? O registro de vocês Com a conta do Google, com a conta do... Do Face E lá rapaziada Opa ali ó, 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 ó Caraca, de novo galera, de novo Pega aí tuba, pega aí ó Pega aí os caranguejinhos galera Os caranguejinhos Ihhh, olha quanto, olha quanto 3, hahaha, moleque Pega eles aí rapaziada Que isso? Olha lá, viu? Tá atravessando, viu? Já era, vai morrer Mas não tá comendo eles, por quê? Olha lá Cara Eu não sei o que tá acontecendo Mas o jogo Vira e mexe Tá dando uma rebugada Galera Vira e mexe Tá dando uma rebugada Aqui Com relação a... A comer as presas Galera Vira e mexe, ó Agora foi, agora foi Peguei o Megalo aqui Tá tendo vários aqui Daqueles tubarãozinhos ali Rapaziada Beleza Aí voltando O lance do Kawaii Do TikTok Vocês vão clicar aí Beleza Vai fazer o registro de vocês Vocês vão clicar no bonequinho Que tem ali o perfil Aí vocês vão entrar em código de referência Aí vocês colocando Meu código Rapaziada Vocês já vão estar ganhando dinheiro Beleza Vocês vão ganhar dinheiro Assistindo o vídeo Tá rapaziada Assistindo o vídeo Vão ganhar dinheiro Assistindo Ó, 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 ó Ó, ó, ó Beleza Show Explodir Beleza Vambora Passa direto aqui Isso garoto Aí ganhando dinheiro Assistindo o vídeo E se você indicar uma única pessoa Você vai ganhar 100 reais Galera 100 reais Pega o telefone do papai Da mamãe Coloca o código de vocês Vocês vão ganhar 100 reais Tá rapaziada É muito dinheiro Beleza Ele é boca miúda Galera Ele é boca miúda Ó, ó Olha isso Porra, demora pra caraca Pra comer as paradas Rapaziada Tá travada aqui, ó Ah, o controle aqui Deu uma travadinha Tá vendo O controle aqui Deu uma travadinha Mas a gente Consegue sair de boa aqui Ih, pega ele Pega ele A gente não pega Galera Não pega E ele tá vindo Ferrar aqui a gente Tá vindo aqui Ferrar a gente aqui Beleza Tá maneiro Porra, esse tubarão fantasma Como é que não pode Como é que não pega Os outros, rapaziada Como é que não pega Era pra pegar, né Não era só passar Uma febre de ouro Beleza Tá maneiro Pega aí Pega aí Tapeca aí Rapaziada Halloween Halloween Galera Halloween Tá chegando A gente vai pegando Tudo direito aqui Beleza Passei aqui Tranquilamente Beleza Peguei aqui Aqueles peixinhos ali Eles dão vida pra caramba Pra gente Tá, rapaziada Eles dão vida pra caramba Pra gente Ó Ó, moleque Cara, tá demorando A comer os bagulhos Aqui Que merda Olha Tá louco, rapaziada Que macumba é essa Até morri, cara Que ódio Que dá, malandro Porra Tá doido Evoluiu E não come os bichinhos Pô Olha isso Ó, passei bonito aqui Passei bonito aqui Desce aqui Boa Tô ficando grandão Nível 6 Tá demorando A comer os bichos aqui Boa Aí sim Febrinha de ouro Pra ficar bonito Aí, ó Pega o cara de O quê? A febre de ouro Me matou Caraca Não sabia que a gente Tava muito frágil Assim não, rapaziada É Não sabia que a gente Tava frágil assim, tá Comi ali Tá comendo E o bichinho Tá Tá sumindo de Devagarinho, rapaziada Devagarinho Beleza Show Peguei os dois Atravessei pra cá Opa Opa Bora, tuba Vambora Sobe aí, ó Sobe aí O bichão tava nervoso No começo da partida Aí agora tá zoadinho, galera Agora tá zoadinho, ó Boa Sumimos de nível Aí, ó Caraca, moleque Maneiro o esqueleto dele, né Rapaziada Maneiro o esqueleto dele aí Que fica aparecendo ali, ó Tá louco, moleque Aparece até o bagulho da Da corrente, né Rapaziada Aparece até o bagulho da corrente Peguei aqui, ó Dei tentar meter a eletricidade A eletricidade aqui Se lascou, rapaziada Olha lá, tá vendo, galera, ó Como ele não come As porra das presas Aí tubarão já fica como? Nervoso, né, galera Tubarão já fica como? Geminha, geminha Geminha é bom 629 Dá mais que eu já gastei duas hoje Mas eu gastei duas Mas eu peguei três, né, galera Já peguei três Então tá de boa Vamos lá, ó, ó, ó Ó quantos peixes a gente tem aqui Agora nós conseguimos pegar Beleza Ó, peguei Não pega ele? Não pega ele? Então mete o pé Então pega ele Então mete o pé A tuba mete o pé Boa Quando a gente pegar aqui Nossa febrinha de ouro aqui, ó Vou lá pegar ele, ó Cadê ele? Cadê ele, ó Aqui ele Toma Pode esse submarino safado aí, ó Caraca, rapaziada Não, não vou se chegar Enquanto eu não te pegar Ah, não ferra Respeita, parceiro Respeita o tuba Tá louco? Respeita aqui, ó Pega aqui geral, aqui, ó Pega aqui, ó Esses tubarão zumbi Tá complicando Subimos de nível Subimos de nível Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega todo mundo aí, ó Ih, nível 8, hein, galera Nível 8 Pega esse elétrico aqui, ó Ó Pega ele aqui, ó Beleza Show Vamos ver se o Godzilla Tá um Megala Tá um Megala, tá, rapaziada Tá um Megala Explodir ele aí, ó Beleza Cai na bomba Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, não, rapaziada Esse tubarãozinho aqui Tá nojento, mano Tá nojento Tá me matando toda hora Acho que é a terceira vez que ele me mata, né, galera Acho que é a terceira vez que ele me mata Mas vamos lá, cara Quero chegar no nível 10 aqui, hein Halloween nas cabeças, galera Halloween nas cabeças aqui, ó Boa Caraca, esse bombom aqui mata todo mundo, galera Beleza Peguei aqui Show de bola Sobe aqui, ó Peguei Boa Peguei, ó Peguei Tá maluco, parceiro Respeita Respeita Nível 9, galera Nível 9 Geminha aqui, ó Caraca, rapaziada Até na febre a gente cai no bagulho ali, mano Até na febre, cara Um desses tubarões especiais é isso Cara Até essas bombinhas pequenas aqui, ó Ferra com ele, tá Ferra com ele Olha isso, cara Que roubo Na febre de ouro eles estão me matando, cara Sabia que podia isso, não Não podia isso, não Isso é roubo Tartaruga aqui, galera Tartaruga aqui, ó Pega todas elas Olha o meu tamanho, mano Olha o meu tamanho Irrar o caraca, rapaziada Irrar o caraca Tô bolado aqui, morrendo pra caraca Irrar Olha o tamanhão que o bichão ficou, galera Nível 9, mano Nível 9 Ó Já caí aqui, ó Tomou na febre de ouro Não era pra tá caindo A gente já dá pra ficar imortal na febre de ouro Beleza, ó Tá vendo aí, ó Febrinha de ouro aí Boa, show O barão martelinho aqui, ó Já era E tá muito difícil pra comer as paradas, galera Tá muito difícil pra comer as paradas Beleza, sou Isso daqui é muito top, né, galera Isso daqui é muito top Olha lá, ó Cai na rebomba É muita bomba, galera É muita bomba O elétrico pegou a gente aqui Ah, não dá, rapaziada Não dá pra continuar desse jeito Serviram isso? Não vou gastar isso tudo de gema Não chegamos no nível máximo, tá? Esse tubarão aqui me decepcionou Já foi melhor, tá? Essas atualizações que vão aparecendo aí Apesar que tem um Até pouco eu não atualiza, né? Eu que joguei mal mesmo, né, rapaziada? Fala aí Tudo aqui jogou mal, né? Ó, bota aquele like aí Se inscreve no canal Marca aquele sininho Tamo junto, abração Uuuu Tchau Tchau Tchau